Cadê o Twister tá no MacMaking? O cara aparece, tá vendo? É o LL Random É o LL ou é... É o Random, lá da Poké Pode ser um IL Random É verdade, é o André Corrêa Vai matar a gente É hora... De rular É hora... De rular Perdeu, gente Vou de Cassiopeia Porra Random Porra Random Pico DPS É, você vai ter que buildar DAMAGES Relaxa Relaxa que é... É árvore e Sniper TF Vai ficar lá da base, jogando o machado Pra aumentar o dano do machado Aí sim Gostei desse meta Gostei Esse aqui dentro da base Exatamente, vai ficar daí Daí atirando Let's go Boys Vamos começar com Life RIP Vamos lá Vamos lá Vamos lá É uma delicia Gostei 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 Pior merda Guibas 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 Bolsão Caralho O melhor O Shed é pra uma das funk Porque a letra é ridícula E ele acha que é engraçado pra caralho O burro tá mandando no funk Porque ele gosta de funk agora É, o burro é funkeiro, velho É, não é porque... É porque tem dança Na academia E esses dois funk Que vem né, gente Aqui no meio Ó, ó Play do game já Tá na hora já, né? Ei, vamos falar no ponto, galera? Não, tô atrás de kill, velho Só faço a play do game Só faço a play do game Mas tem 15 kills É uma delicia Julio Julio Vamos dar shadeada Julio Tava solando o time o time nunca faço merda até porque é habilidade habilidade controle de território nossa senhora esse bug bate forte velho em mim gás gás lixos ah ah nossa toda mão nessa sobre a energia a carregar Eu ando com isso aqui atrás velho Todos estão revelados boys Ah não Os espíritos não estão atrasados Morreu Aquece ali ó Lá no carrinho já GG boys Vamo pra cima Os caras são um palhaçã também Ó ali 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 ó O cara Eu tô tudo em mim velho Jesus eu sou horrível Ah Um carro Boys Morri Tô só eu no carro com Androx Tô com pirongueta né Ele absorve até meu monte Cresce Overtime Droga que vocês vem Droga Porra Perfeito Perfeito GG boys GG boys GG boys GG boys Tô com um Tô com um Lixo Num Tô Tô M.L.G. Nossa senhora! Joga muito esse menino! Abaixa! Tem 4 necq ali na atirar em mim. Boa! Bomb King! Oh Androx vai lutar! Boa! Nossa o Buck nem chegou velho! WTF! Eu fiquei atirando nele porque ele fica tentando avançar. Casta no ponto! Casta no ponto! Tira a Casta no ponto! Acho que eu salvei ela com seus push. Caralho velho! Overtime! Bomb King! Bomb King! GG boys! Bomb King! Ai meu Deus esse Buck do meu lado! Me rila! Fuck! Manei uma hora pra perceber também. Que tava do meu lado. Calma! Boa! Julio! Me escassa por nada! Tô dando muito alto esse cara. Ó o Buck tá em cima. O Buck é que é que é esse! Essa árvore não faz porra nenhuma, mano. O que é essa? Tamo indo. O que é isso? Ah morripa... Morripa aquece. Morripa na chavepa. Morripa aquece. É, bota ele. Volta aqui da hora. Brrrrrrrrrrrrrrrrrr Ninguém tá puxando carrinho, velho. Porra. Ela tava na base, velho. Ela tinha morrido também. Apertei agora. Nossa, julho do céu, seu vesgo! Meu Deus! Nossa senhora! Apertei. Apertei. WTF, cara? 30 segundos. Fiz uma jogada agora... Nível profissional. Nove flechas pra acertar o Bucky. dois flechas. Meu Deus! Dois flechas... Deu! 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 É uma árvore muito bom cara, parabéns. Tô bem. Tô bem mal. Ninguém vai conseguir encostar? Oh. Nossa. Isso foi bad. Essa árvore é nítido demais. Tá louco velho, tá louco. Não adianta a gente ir assim pra cima desse jeito então. I'm brute! Quem será que vai rir lá? Alfredo Cento ou... Ou I'm brute! Toda hora acho que eu vou apertar contra vai agachar velho. Eu não vou avançar direto no ponto porque eu vou tomar flank de novo. 4, 3, 2, 1, 1... Tchu tchu! Tchu tchu. 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 Tchu tchu tchu. Chau a direita. Posso ir no ponto, porque senão os caras vão pegar eu tuas costas e vão tudo me matar. Nossa, velho. Os espíritos não são mortos. O inimigo é sábado. Todos os inimigos estão mortos. O que é verdade? Sede, velho. Nossa. É, não tem como parar um doxo aqui atrás, velho. Toda hora. O que é o ZPS? Matar esse swan. Nossa, velho. Nossa, velho. Aqui está aí, velho. Fá, aqui está aí. Aqui está aí, velho. Olha o Burk. O que é o Burk? O Burk. Está aí, o Burk. O Burk. Morreu. Vou dar visão daqui a pouco pra gente. Estou de ult já, mãe. Esperar um pouco. Bom. O Burk. Ainda não, mãe. Eu já checo. O Burk. Tá bom. Cheque. Nossa, olha o hitbox disso, que coisa idiota. Não, tá. Meu Deus, velho. Speed has come. Um. Parei na frente dela. Caramba. Bom, consegui defender de Bayern, pelo menos. Sério que ele me matou, velho? Tem de novo, velho. Tem que fazer essa bosta ainda. Boa, G. Boa, G. Meu Deus. Meu Deus, cara. Toda hora, mano. Tá todo mundo mirando em mim, velho. Já atirar com um ou dois já fica meio bosta, já. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo pegar esse ponto. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, boys. Eu vou dar visão pra todo mundo quando a gente chegar lá. Cuidado com os flancos. 3, 2, 1 A gente vai ganhar, a gente vai ganhar Fé Já vou dar visão já Ai, tive que cagar Nossa Cara, o Bucky atrás, aí embaixo, na bosta Já fica a árvore Essa árvore não faz nada Nosso time tá se fudendo nisso Tipo, quantos negros que tem pra gente matar A gente não tem dano pra matar Nossa, velho Realmente Deu Deu Já tô sem vida Ninguém consegue encostar no ponto Cheguei stunado Cheguei nem perto E Tava quase morto Já Dá sim, velho Não dá Nossa Olha isso A árvore não acerta uma Acabei de jogar 20 hits Ele não acerta uma Tomou ira muito rápido, cara Olha aí Tomou ira muito rápido, cara 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 Tem o Bunk aqui também do meu clave. Nossa comp tá ruim né velho, na real. É uma merda, o cara pega o outro healer pra nada. Se fosse a build banida do Grock ainda né, DPS. Mata ele. Tem rio aí lixos? Tão empurrando o carro gente, a gente tá aqui no meio. Nossa senhora velho, eu preciso me acalmar pra atirar quando tá muito perto. Jesus que eu não sou ruim. Os caras tão dando muito dano velho. Ele não tá dando dano suficiente. Pô eles tá procurando mais também né. Cuidado guys. O cara pega a árvore, que é um dos melhores líderes e ele consegue não fazer nada. Boa dia. Não, o cara é ruim. Agora a gente vai precisar perder velho. Fala isso não Baquinho, fala isso não que a gente vai arrebentar. Pô. Vou ver se sei lá, vou tentar flanquear eles. Tô 48 barra 20 aqui. Ah meu deus do céu. Pô. Partida tensa. E o Thor doideira no fundo. Uou um dos 4 cinco. 5, 5, 5, 1. 3, 2, 1.. Ué, going white man. Umare de azul chega pra 술 basta não acumular um forço ou uma... Uma duas 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 duas. Vocês saem muito? Numa coisa nesse top real se corre, não é få o miedo. Aaaaaaah, matei o Bucky Tem rio lixos Cuidado com o Androxys em cima, vai aparecer pela parede no meio Sef usou ult nos cara, bem na hora que eu dei um tiro eles desapareceram Androxys atrás Tá por trás do Androxys aqui ó, ele vai lutar pelo menos Tá meio agressivo demais Morreu Foca na Cassie, boa Bom King por cima, por trás Boa, Bom King Fica no ponto Não, eu morri velho Estava muito, muito, muito low Enfim, dobro Ah, droga Um... 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 gg Jesus tem isso pra caralho meu deus do céu ah não esse cocôzão aí velho aí não vamos até ver a flor nossa senhora as suas hipóteses de jogo são muito grande comparados com os modelos é tudo isso é tudo uns cubos sim não é um